E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como passar a tonagem do antiaéreo pro centro de operações móveis, beleza galera? Super fácil, tranquilo, quem gostar deixa o like, se inscreve aí, deixa no comentário aí pra fortalecer o canal, beleza galera? Ó, super fácil, você vai aqui no mecânico, né? Vai aqui nessas opções, nessa aqui também e muda a cor. Coloca aqui ó, fosco, branco, gelo, beleza? Aí volta, 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 aqui também, fosco, escolha a cor primária, né? Fosco, gelo, depois vocês podem mudar qualquer cor, tá? Aqui também, mesma coisa, fosco, gelo, tranquilo, beleza galera? É, aperta a bolinha de novo, agora no reboque, segura a opção pra baixo, aqui ó, arma, segura pra baixo e conta mais ou menos um minuto, beleza galera? Segura e deixa assim ó, desse jeito aí, tranquilo galera, de boa, deixa o like, se inscreve, comenta aí pra ajudar, qual o vídeo que você quer aí, a gente vai fazendo um vídeo pra ajudar vocês, beleza galera? E é de boa, tá vendo que a minha roda do centro de operações lá tá tranquila, não aparece, não tá igual, né? Isso aqui é roda palito, de boa, infelizmente a estampa não dá pra passar, né galera? Se desce seria bom, cara, de boa, mas tá bom, pelo menos dá pra modificar aí, fica diferente, né? Fica legal aí, beleza? É, tá aqui, tá de boa, se você quiser marcar no cronômetro do celular, né? É de boa. E galera, se vocês quiserem outro tipo de vídeo aí, pra ajudar vocês, posta no comentário, né? Deixa o like aí, fala qual é o próximo vídeo que você quer, aí a gente vai fazendo pra ajudar todo mundo aí, beleza? E vamos lá, tá carregando aqui, se alguém quiser trajes, mods, tal, essas coisas, tem um amigo aí, meu amigo Breno, ele faz, eu vou deixar o link dele na descrição aí, tá o link do canal dele, ele faz vários trajes legais, cara, de boa. Foi ele que me passou esse antiaéreo aí, né? Eu tenho roda de F1, tenho outros tipos de rodas aí, tranquilo. Tem vários modelos de antiaéreo, beleza? E pra quem tem antiaéreo também dá pra fazer, tá? Dá pra pegar, dá pra trocar, se você quiser trocar esse. Aí aperta a bolinha, 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 chega nessa parte, né? Você aperta opções, GTA Online e encontrar nova sessão, beleza? Tá carregando aqui, passou um minuto, você aperta a bolinha, 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 tudo, né? E troca de sessão, beleza? Vai carregar aqui, eu vou avançar um pouco o vídeo, né? Pronto, galera. Agora, ó, é só você... Eu já coloquei pra restaurar aqui dentro, né? Aqui dentro do bunker, né? Aí já passou, ó, tá vendo? A roda do antiaéreo tá igual a roda do centro de operações. É, agora você pode ir lá, trocar a cor, tranquilo. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreve aí e fui! Tchau!